Música Emoção é a palavra que define o freio de ouro e na final então, impossível controlar, ainda mais quando o irmão está competindo, é o caso do Santiago. Vivemos a raça crioula desde nascido, então isso aqui é a nossa vida. Todos nós trabalhamos com cavalos ECA, como dinete, eu como intermediador de negócios, que eu tenho uma empresa leloeira, e todos os meus irmãos Vnica, Milton, todos trabalham com cavalos. A competição teve início em 1977 e é a prova mais emblemática da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Criolos. O público lotou as arquibancadas para prestigiar a grande final do freio de ouro neste domingo. Na categoria Fêmea, a égua Independência do Espigão conquistou o tricampeonato com o ginete Daniel Teixeira. Na categoria Macho, o cavalo JA Libertador e o ginete Guto Freire conquistaram o título pela segunda vez. Música Música